Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei hoje é sobre o modo por tempo limitado que voltou hoje de manhã no jogo. Olhem só, o modo que voltou é o tiro certeiro, ele já tinha voltado, se não me engano, na playlist de duplas, mas agora ele voltou na playlist solo. E olhem só a descrição do modo. Vida baixa, gravidade baixa, apenas armas de precisão, pule, mire e atire rumo à vitória royale. Então, se você curte esse modo sniper é um pouco diferenciado, aí com gravidade baixa aproveite enquanto ele se encontra disponível no momento. E um assunto muito importante que eu separei aqui, manos, é sobre uma matéria que a Epic Games publicou hoje lá no site deles, comentando sobre o novo show ao vivo que vai ter nessa semana no modo Festa Royale, que você vai poder conseguir na sua conta um envelopamento totalmente gratuito. Exatamente. Olhem só o que eles escreveram aqui. Diplo Presence, High Ground ao vivo no palco principal da Festa Royale. Diplo está de volta para mais um show na Festa Royale. Acenda ao palco principal para uma apresentação ao vivo de Diplo Presence High Ground. Uma apresentação musical intensa com batidas sofisticadas que vão levar você a ascender para outro nível de consciência. Acenda nessa sexta-feira, 31 de julho, às 3 horas da tarde no horário de Brasília, no palco principal do modo Festa Royale, para conferir a apresentação completa de 30 minutos. Não precisa confirmar presença. O Diplo não vai se incomodar se você chegar atrasado. Se não conseguir chegar às 3 horas da tarde em ponto, você pode entrar na lista de partidas do modo Festa Royale e conferir o show ao vivo em andamento. Confira os horários locais na programação do evento da Festa Royale. Então o show vai acontecer nessa sexta-feira, às 3 horas da tarde. Não é um horário muito legal, né? Porque nesse horário, com certeza, muitas pessoas vão estar trabalhando, estudando e tudo mais. Só que se você perder o show, você vai poder assistir em outro dia, tá? Olhem só o que eles comentam aqui. E aqui, mano, eles comentam, então, sobre a recompensa gratuita. Olhem só. Então, mano, esse envelopamento gratuito não vai ser uma recompensa exclusiva para quem acompanhar o show dessa sexta-feira. Se você não puder acompanhar o show, né, como eu disse, não é um horário muito legal, né? Afinal, vai ser na sexta-feira à tarde. É só você logar no Fortnite entre quinta-feira à noite até sábado à noite, que você já consegue na sua conta esse envelopamento totalmente gratuito, que é reativa a música, uma parada muito bacana, com certeza. Então mande esse vídeo para um amigo seu, né, para ele ficar sabendo dessa novidade, uma parada muito bacana, mesmo se ele não tiver afim de jogar Fortnite nesse final de semana, para ele só entrar no jogo, né, que ele já consegue na conta. Esse envelopamento, né, totalmente gratuito. Olhem só, itens estéticos. Elevando a festa para o próximo nível, o traje vislumbrante estreia na loja de itens na quinta-feira, 30 de julho, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, o dia antes do show, acompanhado pela picareta Facas Leves e o acessório para as costas Ritmo Portátil, reativa a música. Além disso, os novos trajes Diva da Festa, VIP da Festa e Estrela da Festa estarão disponíveis, e o traje noitada retorna com um novo estilo. E para acompanhar o ritmo do show, esses quatro trajes são reativos à música, tá? Então olhem só, essas quatro skins vão ser lançadas na loja nessa semana, então se você já gostou de alguma delas, já vai preparando os e-bugs aí na sua conta. Então, mano, está aí, né, uma novidade bem bacana que eles comentaram hoje lá no site do Epic Games. Como eu disse, a recompensa é gratuita, é só você logar no jogo, né, entre quinta-feira à noite até sábado à noite, que você já consegue na sua conta esse envelopamento totalmente de graça, e é claro, se você quiser acompanhar o show do Dippo, vai acontecer na sexta-feira, às três horas da tarde, no horário de Brasília, ok? E aproveitando aqui esse assunto do Modo Festa Royale, vale lembrar vocês também que amanhã, às oito horas da noite, vai ser transmitido lá no cinema, no Modo Festa Royale, o programa We The People. E como eu já comentei no canal, se você acompanhar esse programa amanhã à noite dentro do jogo, você vai conseguindo a sua conta, a dança e entusiasmo totalmente de graça, tá? Então vale deixar bem claro que amanhã, pra você entrar no jogo, né, um pouco antes das oito horas da noite, já ficar preparado lá no cinema, no Modo Festa Royale, e quando começar o programa, é só você assistir, né, bem de boas, espera o programa terminar, e quando terminar, você já consegue na sua conta o item gratuito, né, uma dança no caso, uma parada bem bacana também, né, com certeza. E, manos, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre o evento Batalhas da Comunidade. Vocês sabem que na semana passada começou esse evento bem bacana no jogo, envolvendo criadores de conteúdo e tudo mais, e os membros dos três melhores times vão conseguindo a conta V-Bucks totalmente de graça. O time que fica em terceiro colocado, né, todos os membros conseguem 300 V-Bucks, segundo colocado 400 V-Bucks e primeiro colocado 500 V-Bucks. E ontem esse evento terminou, e olhem só as três primeiras colocações. O primeiro colocado foi o time do youtuber Salvatrezzo, acho que é assim que se fala, o time, né, pontuou no total 29.815.139 pontos, o segundo colocado, o time do Patriota, então, né, foi o primeiro brasileiro aqui da lista, ficou com 27.531.165 pontos, e o terceiro colocado foi o time do Day Slayer 360, que ficou com 25.872.098 pontos. Então, se você fez parte de algum desses três times, você vai conseguir na sua conta a V-Bucks totalmente de graça, uma parada muito, muito show. E, galera, na semana passada teve a atualização 13.30, e foi encontrado nos arquivos do jogo o pacote das lendas do verão. E, pelo que eu notei, muitas pessoas, né, ficaram bem ansiosas com o lançamento desse pacote, e uma notícia muito boa é que hoje esse pacote, aparentemente, já foi lançado lá na Nova Zelândia. Então, pelo jeito, esse pacote vai ser lançado no resto do mundo aí nas próximas 24 horas. E, de acordo com vazamentos, esse pacote está custando cerca de 20 dólares. Convertendo, né, pra real vai custar mais ou menos aí uns 100 reais, tá ligado? Só que eu acho que vai ter um preço menor, tá ligado? Então, não tem como confirmar o preço em reais, né, 100% correto. Mas, mesmo assim, né, fique ligado, se você gostou bastante desse pacote das lendas do verão, que possui três skins e três mochilas, ele vai ser lançado muito, muito em breve aí na loja do jogo. E, rapaziada, eu também quero mostrar agora pra vocês todas as mudanças no mapa que ocorreram hoje de manhã. Pra quem não sabe, hoje teve sim novas mudanças no mapa. Então, agora, eu vou entrar no jogo e vou mostrar todas as mudanças aí para vocês. Já, já eu volto. Olhem só, manos, uma mudança de hoje foi aqui na Doca Desleixada. O local, desde o início dessa temporada, estava debaixo da água e agora, né, como dá pra ver, voltou 100% ao normal e já é, novamente, um local nomeado no mapa. Então, se você curtir a Doca Desleixada, pode ficar feliz com essa mudança aqui de hoje no mapa do jogo. E, manos, olhem só, outro local que voltou a aparecer no mapa foi aqui o local da queda, essa pequena ilha aqui onde tem a queda do avião, né? Tipo assim, uns dias atrás, essa ilha já estava aparecendo um pouquinho aqui no mapa, mas agora, como dá pra ver, ela voltou 100% ao normal também. E uma coisa muito interessante dessa área aqui do mapa é que, como dá pra ver no minimapa, manos, ao redor aqui desse redemoinho, tem um formato aqui, ó, dá pra ver, eu estou contornando aqui, tem um formato, tá ligado? Que, pô, pelo jeito, né, pelo jeito não, eu tenho quase certeza que é a cidade de Atlântida. De acordo com vazamentos, como eu já comentei no canal, a cidade de Atlântida vai ficar nessa área do mapa e, pelo jeito, o formato da cidade já está aqui no minimapa do jogo. Bom, a cidade de Atlântida, no momento, né, infelizmente, não se encontra no mapa, né, de qualquer forma, tá aí uma parada bem interessante, né, se você pode encontrar o formato da cidade aqui no minimapa do jogo. E, manos, olhem só, aqui no finalzinho também tem o Tubarão, outro local, né, que voltou a aparecer no mapa. Esse local, eu, sinceramente, gostava bastante, mas agora, né, como dá pra ver, ele voltou, né, totalmente destruído, né, coitada da Sky, já perdeu o seu local então, né, olhem só, tudo destruído, tudo mesmo, não tem mais cofre, não tem mais nada aqui, tá ligado? Mesmo assim, né, se você gostava do Tubarão, você pode cair aqui, né, pra matar as saudades, mas agora o local está totalmente destruído. Outra mudança também bem importante é aqui no Litoral Límpio. Bom, como dá pra ver, mas a cidade agora já está com bem menos água, muito menos água mesmo, tá ligado? Já dá pra ver, tipo, a estrada aqui da cidade, já dá pra ver o chão, tá ligado? Então o nível da água aqui na cidade do Litoral Límpio já está diminuindo bastante, então muito em breve, né, já nas próximas semanas, pelo jeito, essa cidade vai voltar, né, 100% ao normal também. E pelo jeito, mano, o Bosque Choroso agora também voltou 100% ao normal. Alguns dias atrás, esse local já tinha aparecido quase pro completo, mas agora, pelo jeito, sim, está 100% completo, aí de volta no mapa também. E aqui do lado do Bosque Choroso, tem o Pântano Gloop, como dá pra ver agora, o Pântano já voltou também no mapa, né, não voltou 100% ainda, dá pra ver que tem bastante água ao redor do local, mas como dá pra ver no minimapa, né, já voltou a ser um local nomeado no mapa do jogo, então se você gostava, né, do Pântano Gloop, você pode cair novamente nesse local e explorar, né, com toda a felicidade do mundo. E a última mudança que eu percebi hoje no mapa foi aqui na Hidroelétrica 16, que fica bem do lado ali do Pântano Gloop, como dá pra ver, né, a água aqui desse local também diminuiu bastante de novo, tá ligado? Então você pode agora pousar, né, sem problema nenhum aqui na Hidroelétrica 16, aparentemente só essa área do mapa mesmo que ainda tem um pouquinho de água, então nas próximas semanas, pelo jeito, essa área do mapa vai voltar, né, 100% ao normal também, manos. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, se você vai acompanhar ou não o show do Depot nessa sexta-feira, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, mas como eu comentei, você não precisa necessariamente assistir o show ao vivo, né, pra conseguir um envelopamento gratuito, ele vai ser dado de graça pra todo mundo, né, que somente logar no jogo entre quinta-feira à noite e sábado, então é muito fácil de você pegar um item gratuito aí na sua conta, né. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado nessas notícias, novidades e tudo mais, e também o amigo seu, né, que tá muito ansioso pro lançamento do pacote aí das lendas do verão, pra ele ficar ligado que, pelo jeito, nas próximas 24 horas, esse pacote já vai ser lançado aí na loja do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!